E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Bioshock Infinity e bem-vindos ao que parece ser um dos últimos episódios da série. Vamos lá, vamos continuar e vamos ver o que dá. A gente já chegou no caos aqui. Ai, meu Deus. Tem uma galera ali embaixo, hein? Opa, peraí, peraí. Tem sais? Eu não precisava. É, não parece que tem nada que eu preciso aqui, não. Por que a galera tá morrendo já? Ai! Ai, caraca, mano. O cara é bom mesmo, hein? Caraca, velho. A gente já chegou no negócio frenético já, pessoal. Mas acho que eu consigo mais munição com a galera que tava aqui. Nossa, cara. Quebrei meus pés. O que foi, Elisa? O que aconteceu que você tá... Falando as coisas aí. Eu não entendi o que é esse cara aqui, velho. Ele é um... Blá? Eu ainda tô com pouca munição. Isso é perigoso. Pra onde que eu tenho que ir? Pra outro lugar. Mas... Ela abrindo aí... Já dá pra saber o que que ele... Tem por aqui, né? Parece que nada. Ah, não. Tem dinheiro. E mais gás. Opa. Tem coisa aqui, hein? Nada aqui. Munição de pistola. Tô querendo mesmo. Energia. E só, cara? Não tem muita coisa aqui. Mas que lugar inútil, gente. Mas que que é isso? Não tem um negócio de poder. Não tem nada, cara. Só munição de pistola. Isso eu tava precisando. Então... Tá valendo. E fora isso, tem o... Porro aqui que eu posso vasculhar. Kits médicos. E tem um local aqui também, ó. E é pra lá que a gente tem que ir. E é pra lá que a gente tem que ir. Caraca. A Elisa deixa ela tá bem preocupada em voltar. Por... De onde ela veio. Caraca, mano. Meu Deus. Dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro é bom. Que isso, véi. Tem... Kit de gasos? Foram três ou duas? Não vi direito. Mas o que eu quero mesmo de... Ah, não vou encontrar o código nada, não. Mas o que eu queria mesmo que era... Os negócios de vida, não tem. Talvez esses negócios de vida... Meu Deus. Valeu. Deu bom? Deu bom. Cara, que doideira. Eu vou precisar de mais... Mais... Como é que fala? Munição se eu quiser... Chegar até o final do jogo. A gente voltou pra cá. Eu não acredito que a gente voltou pra cá. Não queria ter voltado pra cá. Se bem que... Aqui é outro lugar, hein, pessoal. Ai, meu Deus. Tem um Patriot. Ai, caraca. Bateu nele aqui. Já tá sem cabeça já. Valeu, Elisa. Ai, caramba. Ai. Beleza. Foi todo mundo. Eu não sei se aqui tem algo útil, pessoal. Porque eu literalmente tô voltando pro mapa. As coisas estão destruídas, né? Então... Se tinha alguma coisa de importante... Opa, tem munição de pistola. Já tá no máximo já a munição. É, pra cá... Tem um ponto de engate. Importante, então. Se tem... Manda ver, Elisa. Deixa eu dar uma vasculhada por cima, mano. É. Tem aqui, né? Não dá pra entrar. Nossa senhora, quebrei as pernas. Dinheiros. Munição. Nada, cara. Ah, não. Tem o... O equipamento. O equipamento é o que eu menos quero, cara. Tá. Vamos lá. Vamos voltar, pessoal. Vamos até a casa do Comstock. E é pra onde? Ah, é pra lá. Eu acho que a gente tá no lugar certo, até. Ai, meu Deus. Cadê? Falou! Ah, não. Ele me viu. Só foi rápido, até. Valeu. Vamos ver se tem algo de bom aqui. Não. É... De munição. Munição eu já lotei, já. Mercado? Eu lembro um pouco dessa parte, pessoal. Como é que a cidade vai voltar por isso? Como é que a cidade vai voltar por isso? Talvez ela não deveria. Vamos lá. Eu lembro um pouco daqui, cara. Olha a fenda com a música da Cindy Lauper. Ai, meu Deus. É, acho que isso é parte dela criando as coisas, né? A realidade, sei lá. Posso vir aqui por baixo? Acho que posso, né? Um cadáver ali. Mais um, né? Ai, mandar isso, cara. Por que que essa casa tá lutando assim? Ah, não. A chave que dava pra entrar. Bora, Elisa. Ai, meu Deus. Vamos seguir, né, pessoal? Vamos ver o que que a gente acha. Eita. Dando umas travadas loucas ali. Desbloqueou aí, Elisa, por favor? 197. Coisa pra caramba, hein? Tá, bora. Não tem muita coisa, não. Vamos seguir vida. Eu acho que a gente já tá num lugar tão avançado do jogo que não compensa a gente parar pra ver se tem coisa pra atualizar nem nada, sabe? Eita. Chegamos na casa dele, pelo jeito, né? É, tem só negócio ali. Não, vamos embora. Vamos embora. Lady Comstock, como maravilhoso de você ver. Maravilha de você fazer o caminho, especialmente considerando a sua morta dolorosa 19 anos atrás. O que? Ela morreu? Meu Deus. Aqui é o cemitério, pessoal. E algo me disse que... Ai. Algo me disse que vai ter gente aqui. Caraca, velho. Eu lembro um pouco desse lugar aqui também, hein? Escopeta. Algumas portas. Dando uma boa... Vasculhada aqui, pessoal. Fundador mente. Bom, mas acho que o túmulo é esse que tá mais evidente aqui, né? Arlady, em memória. Chega aí, Elisa. É, ok. É a sua mãe. Eles têm ela preservada em uma caixa de fogo. As pedras vão nos levar para a casa de Comstock. Ela é a sua mãe. A mãe que abandona o seu filho não traz muita simpatia no meu livro. Pega um momento para pensar no que você está fazendo. Aí. Você abriu a porta ou eu tenho que ir embora sem você? Realmente, né? A mãe dela... Não sei porquê, mas... Abandonou ela, né? Não tem nada aqui, não tem nada aqui. E aí, Elisa? Como é que faz? O que a gente faz, Elisa? Pelo amor. Oxi. O que que tá acontecendo, cara? Precisa atirar aqui? É ela. Como é que você está, mãe? Estão todos escutados lá, né? Parece que você e eu temos algum lugar comum. Deixe-me fazer. Não. Deixe-me fazer. Mas o que que eu faço? É aqui mesmo? Ah, é? Não. Não. O que eu faço, eu faço por amor! Que rodo que não crença para ver o seu vencedor? Mas espalhe o rodo, espalhe o filho! Se você não me escuta, talvez você escuta sua mãe! Elisabeth, você está bem? Onde ela foi? Espalhe, você precisa respirar por isso. Não, eu estou com essa mão! Elisabeth, por que sua mãe é um goste? Ela não! Ele... Ele usou-me para poder apoiar aquele dispositivo! Ele abriu-me para você! O que está acontecendo? Você vai ver que sua mãe está abriu-me para você! Mardita! Ela foge de tudo! É boa mesmo, hein? Caraca, velho! Ela é a source do meu poder? Mas o que é ela? Alive ou morto? Por que você perguntar o que? Quando a delicada pergunta é quando. A única diferença entre o passado e o presente... É semântica. Lives, lived, will live. Diz, died, will die. Se nós pudermos perceber o tempo como realmente era... Que razão os professores professores teriam para sair da cama? Como todos nós, a Lady Comstock existe ao longo do tempo. Ela é tanto vivo e morta. Ela percebeu ser ambos. Ela encontra essa condição... Inagreável. Percebimento sem compreensão. É uma combinação perfeita. Mas, Saps... Ela vai usar o negócio não terminado. Nós temos que seguir. Convinha-la para abrir a porta para a casa de Comstock. Você deveria ter a necessidade dela para entrar na casa de Comstock? Na verdade, ela não parece muito cooperativa. Há uma maneira de trazer ela para a razão. Três verdes que você tem que descobrir primeiro. Verdades que, neste mundo, Comstock já destruiu. Se apenas uma de vocês tivesse o poder de alterar o tempo e o espaço... Isso seria uma bênção, não é? Encontre três fendas. É, não tem mais nada por aqui. Está terminado. Bora lá, Elisa. Cadê a fenda? Laboratório Lutece. A gente passou por ele aqui, hein? Sais... Opa! Elas coisinhas aqui. Achamos uma fenda, hein? É terrível. Há algo ali. Você está! Essa é a minha mãe. Eu te assuro, senhora. O meu interesse sexual em seu próprio profeta é não existente. E, senhora Mortatis? Além disso, o homem é bastante esteril. É uma luz. Venha me pegar, pequeno cacete! Eu quero você sair da minha casa! É terrível. É terrível. Eles são meus pais. Então, que era para eles? Um filho que... Decidiu de ir emprisono. Ela merece o que o Comstock fez para ela. Tá, isso eu não lembrava. Então ela não é filha da Elizabeth. O contrário. Caraca. O que que tem? 241 de dinheiro, cara. Valeu. A gente tá com muita grana. Ai, caraca. Ui. Cadê? Mas já? Mas foi rápido? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não parece que tenha, cara. Ai, meu nariz. Não tem nada. Pra que que tem isso aqui, então? Vamos abrir aqui direto, pessoal. E se eu fizer isso, esse, uh, sabotagem, todos os seus patentes? Todos eles, Sr. Fink. Agora, por que o profe quer esses dois mortos? Encontre a última fenda. Encontre a última fenda. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Estou tão grana. Meu Deus A mulher tá solta Vamos atrás da galerinha dela Caraca, velho Peraí, ô moço Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu pegar Tem dinheiro Só isso Não tem nada de interessante Olha ela ali, ó Chega aí Cadê? Chega aí Caraca Nossa, Elisa Você parece na minha frente assim Valeu Nossa, Elisa Sem palavras, pessoal. Meu Deus do céu, cara. Opa, é pra cá, hein? Bora. Eita, tá bem aqui. Mas eu não posso acessar. Será que é porque tem gente lá fora? Ué, eu tô travado de novo, cara. Oi. Mas vocês dois estão aqui. Eu te levou um pouco a seguir. Sim, e o absoluto cachorro. Um não expecta de ter certeza de que é claro. Ele pode passar tão... ...mais vivos. Vai ao portão da casa com o estoque. De novo, gente. Mais gasos. Nada de dinheiro. Ai, meu Deus. Pra onde que é mesmo? Pra lá. Ai. Ah, nem vou pegar nada aqui não, cara. Se bem que eu deveria, né? Vai. Isso. Cadê? Acelera. Não. Quero dinheiro só. É, não tem nada pra usar aqui. Valeu. Nossa, cara. Nossa senhora. Na minha frente, cara. Ai, meu Deus. E qualquer um que conhece a verdade era melhor morto do que vivo. Eu não sou mesmo a sua filha. Eu sou apenas um... ...espéciente. 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 Não, você não é. Lisbeth, escute-me. O que você passou por... ...não ninguém no mundo, senhor. Olha-a. Nós estamos saindo daqui. Você tem que... ...não vai ter que olhar para trás. Tá, bora lá. A gente precisa ir pro... ...pro portão de Comstock. Cadê ela? Meu Deus, Elisa. Pra onde a gente vai? A gente vai lá pro portão agora? Eita, o cara tá travado aqui. Que isso, velho. A gente vai ter que lutar com ela de novo. Você não está terminando. Ah, moça, já deu já, né? Chatice do caramba, velho. O que é que eu estou sofrendo? Tomem essa maquiagem. Eu te tenho um desculpa. Comstock me usou para trazer você de volta. Mas eu trouxe uma versão de você da realidade que eu construí em minha própria cabeça. Ele pretende te amar, como ele pretende me amar. Eu não sou o pai do seu marido. Eu sou a sua vítima. Minhas dias de vítima são feitas. Nós devemos nos forgivemos. Porque há um muito pior do que você. O profeta me matou. Porque você não mantém a secreção. Me ajuda. Se isso é verdade, então por que eu vivo? Não, não neste mundo. Talvez este seja você em outro. Um mundo em que você nunca conhece ele. Ou onde eu o salvarei, eu não sei. Isso é possível? Veja, filho. Veja. Ok. Obrigada. Entrar na casa de Comstock. Bora ver. Casa Comstock. Será que é muita coisa, pessoal? Eita, olha isso, cara. Não deve ser, não. A gente deve estar bem próximo do fim, cara. Eu queria terminar esse episódio hoje, porque... Ai, cacete. Filha da mãe, cara. Me ajuda. Assustei da hora. Assustei da hora mesmo. Ah, acho que é agora que vocês vão saber a verdade, pessoal. Caraca, velho. Vem-nos a mulher ecenca a droga. Oxi! Traga-nos a garota e despega-nos do morto. Eu acho que é, hein? Por favor. Nossa, cara. Caraca, velho. Não é do outro lado? A gente não veio para cá? Ah, caramba. Eu sou muito lerdo. É lá para cima mesmo, então. Nossa, cara. Não, não é lá para cima, não. É aqui mesmo. Eu tenho que ir embora. Eu não deixo você levar ela. Você me ouve? Ah, você pedaço de puta! Eu não vou... O que diabos? Olha o tamanho desse lugar. Elizabeth! Você me ouve? Ela trocou a fenda? Você me ouve? Você me ouve? Você me ouve para minha torre. Por favor, por favor. O que é isso? Alguns homens sonham dinheiro. Alguns homens sonham amor. Meu pai, sonhou de uma flutu de fogo. Eu não sei. Eu não lembro de nada disso. Do jogo, cara. Parece que eu estou jogando pela primeira vez. O que é esse lugar? O que você planeja fazer para mim? O que foi tão fácil para mim? Eu não sei. Eu quero que você treine uma nação de pesquisadores. Eu não sei. Eu quero que você treine uma nação de pesquisadores. como elas estão atingindo a pesquisadores. Eu acho que ela foi trabalhado com militares. Ela está gritando, cara. Eu estavaなんだ zero. Eu achei que ela era amigos. O que é isso? Ah, vai todo mundo aqui agora contra mim? É isso mesmo? Meu Deus, cara. Não dá pra entrar aqui, não? Ah, deu. Cara, eu tô muito tenso. Eu só quero ver a garota. Quem são essas? Não importa. Eu só tenho que ir para a oficina de warden. Por favor, por favor, o que é esse lugar? Apenas... Apenas me levando para a minha torre. É muito tarde agora, criança. O seu pai te deu uma casa amorosa. E você escolheu destruir. Ele não é meu pai. A Elissa, Beth, coitada. Ela meio que se sacrificou pela gente, né? Mas agora a gente tem que salvar ela. E eu acho que vai ser isso o fim do episódio aqui, cara. Da série, pelo menos. Deixa eu ver se eu tenho espaço em disco, pessoal. Porque eu tô gravando um vídeo aqui e nem sei se eu tenho espaço em disco. Tem, tem bastante. Tem, tem bastante. Não por muito tempo. Tem, tem bastante. Não por muito tempo. Ai, caraca. Não! Ai, inferno! Ai, inferno! O seu espírito é. O que eu nunca queria era ver você viver em seu potencial. Eu sou o Dr. Pettiforque, Elisabeth. E eu vou cuidar de você. Tadinha! Comprar a minha. O Dr. Pettiforque, mesmo após todo esse tempo. O D'Witt deu só você aqui. Você precisa desistirante do seu amor. Ele chegará. Ela está no... A gente está no futuro? Ai, meu Deus. Ah, saquei. Eu posso passar despercebido por ele. Certo. Ai, 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 ai. É isso mesmo. É isso mesmo. É um profeta. Sr. Lamb? É ela? Se nós modificámos a procedura, nós poderíamos... Seria mais seguro para todos. Seria um acidente. Você não está comendo, amor. É algo que importa. Você não precisa comer mais rápido ou mais. Se você for para o Dewitt, você vai morrer até morrer. Aparece esse Sigma e o celular. Ai, olha quem está aqui. Meu Deus. Quem está me atirando aqui? Olha aqui! Olha aqui! Na cabeça... T jerk! Certo. E sua esposa, o que é? Está louco? Difícil, hein? Você vai ter um bom cheque. E a fluta foi a única forma de se aproximar. Por que é colombiana? O filho está morto. Não é um tipo diferente. Mas um tipo diferente. Mesmo se pudermos. Sua cirurgia está amanhã, sabe? Você melhor comer. Seis meses, cara. Nossa, eu acho que a gente está no futuro mesmo. Eita, olha o bicho. Não olha pra mim, hein? Pelo amor de Deus. Pra onde que a gente precisa ir? Pra onde? Pra lá. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, caraca. Tô assustado, cara. Lá o escritório. Aqui que é o escritório? Um homem que me prometeu que ele me liberaria da minha cadeia. Mas no final, ele me abandonou para servir a sua necessidade. Ai meu Deus, já salvou o jogo aqui, hein pessoal? Eu agradeço a ele. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Tem um equipamento. O equipamento é bom. Bastante dinheiro. E bora lá pro escritório. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Aqui. Eu consigo acertar o cara. Não consigo acertar o cara. Ai caramba. Pra onde? Uai, pra baixo? Ah, é pra fora Moscando aqui, pessoal Eu não consigo matar ele aqui, né Os cara é tudo igualzinho, né, engraçado Cadê? Aí, Elisa, calma que o Noé tá chegando Que isso, é um bichinho Mano, que aflição, cara O jogo me deu alto susto Que isso, ele virou de terror do nada, é isso? É aqui? Meu Deus Tô achando que eu dei a volta de bobeira Deixa eu ver o retorno aqui Nossa, cara, que doideira Mano, ela tá gritando de desespero De novo, isso? Eles falaram isso já Ela tá velha Ela tá velha mesmo, pessoal A gente tá no futuro Cara, eu não lembrava de nada Meu Deus É Nova York Você vai sentar o trono E derrubar em fogo As montanhas de homem Diga o que você quiser Comstock Ele era um milagre de fortuna Ele era um milagre de fortuna Não era a tortura que me Não era a adoctrinação Não era a adoctrinação O tempo O tempo roteu tudo, Booker Even hope Eu estava chegando Eu estava chegando Songbird Ele sempre te engana Sim, mas eu encontrei um jeito Não É muito tarde para mim Eu trouxe você aqui Para o seu nome O seu nome e o seu nome Aqui O que é isso? É para ela Ela sabe como ler O que diz O que diz É um advogado Advogado de o que? Como não se tornar eu Eu estou de volta Em 1912 Antes de ela Mas ainda era o tempo Elisabeth Vocês dois estão lá Se ela for a ordem Apenas com as máquinas Ela abriu o que? Cobstock O que você está fazendo com ela? Deixe ela ser Estas são as ruas O que é isso? 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 Acho que eu tenho que vir Aqui nas máquinas É isso? Pega aí Tiozão Quase sem bala Putz Fechou Onde que eu preciso ir? Aqui é outro? A gente já não veio aqui? Não, aqui é o do outro lado É o do outro lado E aí, amigão? Olha a penda abrindo Meu Deus, cara Tem coisa ali Eu quero ir ali Liberte a Elisa Eu quero ir ali Ah, mas eu vou poder Assim que eu libertar ela, né? Porque tem essa opção aqui Bora lá Mano, que doideira, cara Deu uma hora ali De gravação de vídeo Tentar cortar o máximo Que não fizesse sentido, tá, pessoal? Que bizarro, velho Jogaço E ainda tem mais coisa, hein? Que eu me lembre bem Ah, Elisa Coitada Tô achando que vai ficar Um próximo episódio, hein? Você está pronto? Eu vou só fazer Aqui Isso devia estar bem Na espinha dela, né? Ajuda-me com isso Eu acho que alguém Deve ter que você Deve ter isso O que é isso? Deve ter que matar ele Isso é onde você Deve ter que moralizar, Booker Você esquece Eu conheço você Eu não vou deixar você Matar ele Deve ter que 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 matar ele Eu tenho que encontrar O Zeppelin Comstock O Zeppelin Está fora A mão do Zeppelin Ele chama Quando você aprendeu isso? Eu estive aqui Há um tempo Quanto tempo? Tanto tempo Você pode abrir Apenas Eu tô zerado De munição, cara Zerado Comstock Pegou o que ele Queria Para mim Porque ele Não vai ter muito tempo Para usar Sim Vamos pegar de sais Bastante dinheiro Eu acho que dá Para comprar Bala Se a gente achar Em algum lugar E aqui não tem nada Caraca, velho Agora eu tô afim De zerar esse jogo Nesse episódio, cara Mas eu não sei Se vai ter mais coisa Eu acho que vai ter Bastante coisa Não tenho certeza Não tenho certeza Não sei também A mão do profeta Deixa eu ver Hum, pessoal Eu acho Será que a gente vai? Será que a gente termina? É que eu acho Que tem muita coisa Aqui ainda, hein Localize Comstock Deixa eu pegar As coisas aqui Eu acho que dá Para a gente acabar Pessoal Vai ser um episódio Bem maior Mas tá tudo bem Bora lá Caraca 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 Meu Deus, cara Embarque na aeronave Mas eu não tenho Mas eu não tenho Mas eu não tenho nem Munição, cara Não tem nada Ah não, mas é Pelo menos no caminho A gente vai achar Bastante Ai caraca Que que é aquilo Que que é aquilo Esses não são duds Eles são Olhe por você, Elizabeth Eu construí tudo isso Para você Você é meu E meu E o que que é o de Witt Ever feito Para você Para ele Você é agora O que você sempre Era O que significa Para um fim É para você Amo, pegue Ah, valeu Tava precisando mesmo Meu Deus Ai Ai Caraca Caraca O nariz tá coçando Ai Nossa, cara Que tenso Mas o que que tá Em combate ainda, gente Tem coisa lá Longe Vai Meu Deus Meu Deus Elisa Vem cá Porque tem um negocinho Para você abrir Nossa, cara Que tenso Muita treta Ai Tô até cansado Quase Dez e pouco já Tem coisa aqui Coisa importante Só quero coisa importante Tá Pode ser Bora, 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 bora Munição É bom Sai Não Obrigado Duas casas Um polvo ali E nada Aqui Ah, não tinha nada De importante Pô Aí é chatinho Bom, agora acho que a gente vai pro Barco lá Do Comstock E lá, pessoal Não é possível Lá deve ser o final Lá deve ser o final Porque eu lembro Parecia que eu tava É que eu não lembro direito, pessoal Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Mas a gente deveria estar próximo do final Ai, caraca Não é possível Deixar o tipo de coisas Que nós fizemos Deixar? Não vejo muito uso nisso Ok Você está medo do Deus? Não Mas eu estou medo de você Meu Deus Ai, olha o bicho Cadê? Nossa, precisava de uma metralhadora mesmo, hein É só ali? Se for só ali, beleza Ah, não dá pra atirar ali, né Boa Ai, caraca Meu Deus Cadê a aeronave de Comstock Nossa, pessoal Esse vídeo deve estar, tipo Super Caótico pra vocês, cara Bora Compreendo com esses podes motorizados Bom, isso deve ser onde eles estão deploiados Eu não iria perto dessas linhas Enquanto esses podes estão em lugar Aí Aí Comstock está na topa do navio Vamos lá Bora Olha o teu filho Há algo sobre ele Que você não pode colocar o seu dedo Você precisa disso Então você entende O homem que eu sou E o homem que ele não é Ué Eita Bastante coisa aqui, hein Caraca Mas de novo Esse trabalho Falei para você, Elizabeth Esse trabalho Falei para você Para você É aqui? Travei Travei Travei, pessoal Não Eu não quero reiniciar a fase Opa, peraí Meu Deus Acho que não tem nada aqui Que vai ajudar tanto Bora Nem vou Nem vou Ficar batalhando com os caras, não Meu Deus Eita Cortei a fala dele Perdão, perdão Meu Deus Confronte comstock Agora, hein, pessoal Essa é a minha torre O que é isso? A sifão? Eu vi isso lá Eu ouvi você cantando De cima E a máquina Chegou a vida E a resposta E aí Em minha mãe Há uma pequena Uma 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 De abrir Terras Mas eu Pude criar Númeras Para qualquer lugar Que eu Quero ir Mas na torre Sim, eu vou Vim com você Meu Deus Ele vai Vim, é isso? Ué Ah, ela Ué Ele não Olha Olha Esse lugar, cara Como você cresceu Diz Diz Me O que eu Sou? Eu? Você, filho Você é uma Ei, você vai Ele Elizabeth Tudo que eu fiz Eu fiz para Para manter você Segura Segura De o que? Seja O profeta Vai Seja O trono E Seja E Seja O Mão Tens Mas Arcanjo Reveal Algo Algo Beware, Prophet Beware the false shepherd, Booker DeWitt For he shall be as a wall between her and destiny Why? DeWitt, I'm a fool I've set mighty armies to stop you I've rained fire on you from above I did all of that to keep you from her When all I needed was to tell her the truth Ask him, child Ask him what happened to your finger Ask DeWitt Let go of me She's your daughter, you son of a bitch And you abandoned her Was it worth it, huh? Did you get what you wanted? Booker Tell me Booker Tell me It is finished Nothing is finished Booker You lock her up for her whole life Booker You cut off her finger and you put it on me Booker, stop it You killed him What did he mean? Huh? You tell me, what did he mean about my finger? I don't know I just assumed you were born with her I don't know Your nose It's bleeding What? Elizabeth, I swear to you I have no idea what he was talking about You too You just can't remember No I'll prove it to you We'll destroy the siphon The answer is behind One of your doors You just have to open Destroy the siphon? It's the entire tower, Booker How are we going to do that? I don't know But I'll think of something on the way Caraca Encontre os controles Não é aqui, né? Eita Ah, é ali, ó Vamos lá Nossa, pessoal Que bizarro E eu não lembrava que faltava tanto assim pro final, não Ficou de colocar essas habilidades de lockpicking pra trabalhar? Put, pu, 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 pu... Cage Cage Cage, o que is this...? Não, o que? O que ela é intentando dizer para nós? Cage Cage Uh, uh... Huncione They say que eles conhecem o que foi a melhor para nós Booker They said que eles conhecem o que vai acontecer Uma Luna Booker Você viu isso, velho? Ok, vamos lá. Eu acho que eles queriam nos aborçar. Você não vai colocar sua filha em casa. Nós vamos colocar ela em uma casa. Temos que nos ensinar. Save a sua filha. Elizabeth, stop! C... A... E... Não é uma palavra, Booker! É uma canção! Certo! 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 Vou te ajudar? Eu preciso que você me proteja. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso para mim? Só uma coisa mais última. Por favor... Vamos! 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 O Booker vai nos ajudar! Nós podemos atacá-lo contra a Vox. Então, bora! Rockets! Olhe! Elizabeth! Você acredita! Eu preciso de uma arma melhor, eu acho, hein? Eu preciso. Agora você pode ordenar que Songbird ataque as ameaças inimigas. Mirem qualquer alvo destacado e segure F para começar o ataque. Alvos maiores levarão mais tempo para carregar. Beleza! Onde acho que vamos para ir! Meu! Aqui. Aqui! Ok! Aqui! 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 Abra a arma. Cadê? Cadê o outro cara que estava aqui? Mais? Mano, tem muito, velho. Olha isso, que legal. Eu esqueci que eu poderia fazer a armadilha. Junte-se a Elizabeth na proa. Eita, conseguimos. Mas a Elizabeth está aqui. Mano do céu. Vai, caraca. Corre. Corre. É aqui, a proa? Olha isso, velho. Duas horas de gravação? Quase, hein? E aí? E aí? Faz alguma coisa. O que é isso? Booker, venha aqui. O que? O que é isso? Olha, você pode usar a songbird para trazer a whole damn thing down. Destrói o siphon. E é o que você quer? É a única forma de encontrar a verdade. Deixe do siphon. Minha mão, etc. O que é isso? E tudo. Vamos lá. Fala tudo. Vamos lá. O que é o Whistler? Elisabeth! Um pão, Elisabeth! Eu perdi o controle, ele está vindo! Não, ele está vindo. Onde ele está? Onde ele está? Está bem. Estou aqui. O que é esse lugar? Elisabeth, estou desculpada. O que é esse lugar? O que é esse lugar? O que é isso? É uma porta. Uma de muitas. Aqui. O que você quer dizer que é uma porta? Onde você vai? Oh, vamos lá! Acho que é aqui. O que o Comstock disse sobre o seu dedo. Há uma resposta aqui? Lá aqui. Aqui. É isso mesmo, cara. Aqui é Rapture. Aqui é onde temos que ir. O que? O que? O que está acontecendo, Elisabeth? O que você quer dizer que é uma porta? Outro caminho. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Provavelmente vou negar isso. Que legal, cara. Não lembrava. Se vocês jogaram Bioshock 1 e 2, vocês vão pegar todas essas referências que mostrou agora no final do 3. Cara, que bizarro, mano. Olha isso, é Rapture. Uma cidade no fundo do oceano. Ridicível. Olha, a gente estava aí no início, hein? Olha, as estrelas. Olha as estrelas. Olha as estrelas. Meu Deus! Eles são maravilhosos. Olha as estrelas. Bugou o ícone ali embaixo, pessoal, de munição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É assim. Vamos lá. Como a Elisabeth falou, aquilo não são estrelas. Olha a lua, cara. Não são estrelas, são portais. O dedinho. Ou não. O dedinho sempre foi lá. Eu apenas... Eu apenas... Eu apenas não consegui ver. Eu não sei. Que bizarro, cara. Não são estrelas. Não são estrelas. São portas. Portas, também. Portas para... Para todo lugar. Tudo que está faltando é a escolha. Então, bora. O que são todas essas estrelas? Onde estamos... Quem somos? Tem milhões e milhões de mundos. Todos diferentes. Todos similares. Constâncias e variáveis. O que? Tem sempre um estrelas. Tem sempre um homem. Tem sempre uma cidade. Como você sabe isso? Eu posso ver eles através das portas. Você. Eu. Eu. Columbia. Songbird. Mas, às vezes... Algo é diferente. Nós temos a mesma coisa. Constâncias e variáveis. Sim. Que da hora, cara. Olha, gente. É... nós. Não exatamente. Nós esvimos em diferentes oceãs, mas estermos na mesma terra. Que lindo. Eu... eu não entendo. Nós não precisamos. Vai acontecer tudo o mesmo. Por que? Porque ela faz. Porque ela tem. Porque ela vai. Há tantas escolhas. Eles nos levam ao mesmo lugar. Onde começou. Ninguém me diz onde ir. Booker. Você já está. Caraca, velho. E a gente vai pra... Ah, é pra cá. Acelera! Olha que lindo, pessoal. Olha o pessoal correndo lá na frente. Que legal. Capaz da gente ver mais gente aqui. Olha que lindo, cara. Mano, esse jogo é antigaço. E era lindo desse jeito. Olha... Espera uma... Tanto... Eu conheço esse lugar. Eu estava aqui... 20 anos atrás. Nós estamos lá... Eu estava procurando... sim eu preciso aceitar porque tem aquela portinha aqui né Ah não dá para fazer nada é eu vou ter que aceitar a música que gostosa cara e eu já aceitei bugou cara ah eu vou ter que iniciar velho você está pronto para se morrer de novo eu estou você odeia seus pecados eu odeio você odeia sua esposa sim você quer limpar o esposa deixe o que você tinha antes e se morrer de novo em Jesus wash this man clean father make him stop it stop it get off me get off son you didn't go through with it think a dunk in the river is gonna change the things i've done let's get out of here hey look these doors of yours they're all tears right well open one up open one up to paris i want to be shut of all this não até que nós encontremos comstock comstock está morto não ele estava aqui aqui caraca elizabeth eu não lembro dessas coisas gente dá para ter gravado mais uns dez vídeos e que são meus caras? nos trazem a garota e saírem a carota esse é o cara que me contratou para encontrar você realmente? sim a garota a garota a garota wait wait no this is wrong what is this there was no there was no baby i remember no there was no baby and if there was i sure as hell wouldn't give it over to this guy booker you don't leave this room until you do do it time is running short bring us the girl and wipe away the debt presta bastante atenção pessoal presta bastante atenção go ahead no you can wait as long as you want eventually you'll give him what he wants how do you know all this i can see all the doors and what's behind all the doors and behind one of them i see him comstock what choice do i have the debts paid mr comstock washes you of all your sins bring us the girl and wipe away the debt there was no baby the deal was i go to columbia to get you fucker they're waiting oh i remember what i remember i now we've upset him i don't expect this next bit too much for us read come on iso era no início do jogo lembra pessoal comstock dead we can just go on with our lives you don't need dead you mean like chenlin like lady comstock no he is alive in a million million worlds it's not over because the prophet is dead it will only be over when he never even lived in the first place hey hey the deal is off you hear me the deal is off give her back give her back fine are you mad no give her back you son of a bitch it's ready no 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 shut it down give me back my daughter now no Ana... Ana... Não... Não... Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Ana, eu estou desculpa. Ela está morta, Walker. Ana está morta. Você compartilhou esta sala com o seu desespero por quase 20 anos. Até um dia, um homem veio para você... E ofereceu você uma chance. Uma chance de ser juntos. Uma chance para nós sermos juntos. Eu disse que era uma vez. Você já sabe o 8 anos. A questão é... Ana... Ana... Eu estou desculpa, Ana... Eu acho que ele se chamou de um tipo de pedaço. Eu não vejo o ponto. O que está feito é feito. O que está feito, será feito. Eu acho que a marca é o seu cabelo, como ele é o nosso. O AD na mão dele, acho que é a Diana de Waite. É a filha dele, né? Bizarro, né? Bizarro, né? Bizarro, né? É só uma criança de Waite. E é como a Elisa falou, né? É só... Se ele fizer isso, vai ser só em um dos universos. Booger... Booger... Você está seguro que é tudo isso? Eu tenho que. É a única maneira de me enfrentar o que eu tenho feito para você. Booger Dewitt, você está preparado para se morrer novamente? Por que estamos de volta aqui? Isto não é o mesmo lugar, Booker. Claro que é, eu lembro... Mas... Mas você não... Quem é você? Você escolhe ir embora. Mas em outros oceãs? Você não foi. Você levou a batismo. Você foi nascido de novo como um homem diferente. Não, stop. Tudo tem que acabar. Não apenas em este mundo, mas em todos nós. Smother ele em uma árvore. Smother, 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 smother. Smother, smother. Antes que a escolha seja feita. Antes que você seja renascido. E que nome você pode tomar meu filho? Ele é Zachary Comstock. Ele é Booker DeWitt. Não. São ambos. Que viagem, cara! Que viagem! Ele também é o Comstock. Só que em outras dimensões, né? Cara, que jogaço, velho. E é uma viagem, né? Porque tipo... Aí agora que ele morreu... Não tem mais Elisa, né? Porque... Ele é o pai dela. Nossa, cara! Que jogaço! Só acho que a gente fechou agora, hein? Não é possível. Cadê? Acabou, pessoal! Acabou! Fechamos mais uma série aqui no canal. Bioshock Infinity nesse episódio que, ó... Eu gravei por duas horas aqui, hein? Vou tentar cortar o máximo que não fizer sentido. E o resto eu deixo no vídeo pra vocês. Esse final é insano, cara. Porque a Elisa tem todo esse esquema de conseguir abrir portais e viajar por outras realidades, né? Outras dimensões. Até que no final a gente descobriu que o Booker tinha uma filha chamada Anna e ele deu essa filha pro Comstock. Só que a Anna também é a Elizabeth e o Comstock também é o Booker. Então, cara, dá um emaranhado na cabeça, assim, que é doideira de entender. Mas acho que isso que é o que deixa o jogo mais legal, sabe? Apesar do jogo ser muito bonito, né? Ele tem essa ambientação que se passa meio que nos anos 90 ali. Não, nem 90. É bem antes. Nos anos de 1900, né? Ele fala que é 1912, mais ou menos, quando ele tenta resgatar a Elizabeth. E tem toda essa parte da história que, cara, deixa o jogo lindo. Lindo demais e muito legal de jogar. A parte de combate não é tão robusta, não vou dizer robusta, não é tão complexa. É essa a palavra que eu queria dizer. É assim, você sai, pega sua arma, sai atirando, vai dando uns upgrades aqui e ali. Como vocês viram, eu zerei o jogo com uma pistola e a outra arma lá, que eu nem lembro o que era. É... E o resto a gente usava a mecânica de size, né? E de vigor, que a gente tem nossos poderes ali que ajudam pra caramba. E acho que é isso, pessoal. Esse foi Bioshock Infinity. É um dos meus jogos favoritos. Tô feliz de trazer ele completo aqui no canal. Esse último vídeo ficou muito grande, mas espero que vocês tenham curtido toda essa série. Acho que dá pra pular aqui. Bioshock, ele também tem duas DLCs. Eu não sei se eu trago aqui no canal, se eu vou trazer bem no futuro. Não vai ser agora. Mas... É isso, pessoal. O que vai rolar agora? É, ele fechou o jogo. Acabou. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido essa série no canal. Agora a gente vai pegar firme nossa Assassin's Creed Valhalla. Parece que Far Cry 6 foi adiado de novo, então a gente não vai trazer tão cedo pro canal. E eu tô trabalhando em outros vídeos também um pouco mais editados, mais interessantes, pra trazer aqui pra vocês. Pra não ficar só no gameplay, né? Mas é isso. Se gostaram, por favor, deixem um gostei. Deixem um comentário. Compartilhem o vídeo, que isso ajuda bastante. E se inscrevam no canal, que isso também ajuda pra caramba aqui, pessoal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse fim de série. Um grande abraço. Até mais. Falou! Tchau, tchau.